Aqui é a Ilha Bela, vou filmar o Eudilson, acabou de pular lá para nadar um pouco, tomar um banho de mar. Hoje está um dia nublado, mas está quente, está abafado, é um dia com uma delícia. Então, vamos lá, vamos lá. Diretamente de Ilha Bela para Natal Calado em Itapura. Olha só que maravilha, olha lá os navios da Petrobras, tudo muito lindo, tudo muito lindo. Natal Calado aí, curte, compartilha, segue o canal, dá o like, ajuda o Hospital de Barreto. Tchau. 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 Tchau.